Oi, eu sou a Fernanda Paz Leme e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da mudança que aconteceu na minha varanda. A varanda pra mim é um dos lugares mais especiais da casa, porque eu senti a falta dela ter realmente a minha cara. É na varanda que eu almoço domingo, é na varanda que eu passo meus textos. Cara, tudo acontece na varanda. Até uns beijos de vez em quando acontecem na varanda. É muito bom quando você imagina uma coisa e de repente você olha e aquilo se materializou, assim, sem tirar nem pôr, sabe? Eu queria um estilo que me permitisse misturar um pouco de tudo. Queria trazer um pouco da Bahia, assim, pra minha casa. Então a gente vê a palha, a gente vê cor, a gente vê um pouco de tudo, assim, de todas as referências que eu dei, tanto do Borro quanto da Bahia, tem como não olhar e não sentir. E vejo a hora de poder curtir, de poder viver toda essa liberdade que essa varanda proporciona. Só de olhar, a gente vê o quanto de possibilidades tem aqui pra se viver, pra curtir. E você olhar pra uma coisa e ter uma história pra contar.